No interior da ilha de Santiago, em Cabo Verde, a breve vida das cachoeiras, as quedas d'água, é uma atração nos anos em que há chuvas e a seca dá tréguas. Nós temos um intervalo de dois meses ou três meses para aproveitar, depois diz a é. É curto? É muito curto. E este ano veio mais tarde ainda, provavelmente até antes de dezembro já não temos uma boa cachoeira. Se não houver mais chuva, já acabou. É aproveitar. É curto, o que torna estes oásis ainda mais exclusivos. Completamente privado. Eu aqui sozinho, no meio da natureza, num banho, é um nus. Noutro local, em Longueira, a queda de água já junta mais gente. Tem muito verde, olha aqui, tem muito verde. Eu posso ver que você gostou? Sim, eu gosto muito. Eu gosto de Cabo Verde e este lugar. Quando não temos água, aqui fica mesmo diferente. O local deixa de ser Cabo Verde e fica escuro para as pessoas ver Cabo Castanho. Sim, era mais seco. Só que ano passado também estava muito tempo. Mas ano se apareceu melhor que ano passado. Se continua assim, é fixe. Mas se a chuva vem, aumenta já, pode ir a dezembro. Até janeiro, pode ir a dezembro, se a chuva tiver vontade. São águas que nascem, castelinas frescas e mesmo acho que é sagrada essas águas para mim. São sagradas? Sagradas, sim. São sagradas essas águas. Sagradas porque são boas para a agricultura e vão encher o prato a muita gente. E aí vai entrar a barragem e depois ir para a agricultura. Aí é muito bom. E mandioca, cana, banana. E posso ter milho também, são feijão, bongolão, sapatinha. Que a chupa não vai faltar? Ah, que a chupa não vai faltar. Que a chupa, que a chupa, com o charango, tudo, feijão também. Mais a norte, na ribeira principal, a barragem também está cheia. E a população protege-se. Vem aí mais chuva. Uma dádiva num arquipélago árido.